O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Meus irmãos, é um privilégio muito grande poder abrir a Palavra de Deus, lê-la, meditar nela e aplicar para a nossa vida. Bem-aventurados são aqueles que ouvem, que leem, que praticam a Palavra de Deus. Amém? Abra a sua Bíblia, em 1 Coríntios, capítulo 16, eu quero responder uma pergunta. Por que eu e você, como crentes, devemos ofertar para ajudar os irmãos necessitados? No culto das 16 horas, eu mostrei para aqueles que estavam presentes, porque é que nós ofertamos para a construção de templos, mas eu quero falar agora sobre pobre necessitado. A nossa igreja tem feito um trabalho muito abençoado nessa área. A nossa junta diaconal, ela é composta por diáconos que têm um coração generoso. E além das verbas votadas pelo orçamento da igreja, os diáconos ajudam muita gente. Essa semana, pela bondade de Deus, nós ultrapassamos as 15 mil cestas. Para 5 mil por meio, nós já estamos com mais de 15, porque nós recebemos 3.500 cestas que nós enviamos para os nossos irmãos lá na Ucrânia. Temos ajudado muita gente. Deus tem nos dado esse privilégio, essa honra de podermos ajudar o necessitado. Eu quero que você leia comigo 1 Coríntios, capítulo 16, versos de 1 a 4. 1 Coríntios, capítulo 16, versos de 1 a 4. Diz a palavra de Deus, quanto a coleta para os santos, fazei vós também como ordenei as igrejas da galáxia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando para que se não façam coletas quando eu for. E quando tiver chegado, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, aqueles que aprovardes. Se convier que eu também vá, eles irão comigo. Meus prezados irmãos, a Bíblia nos ensina que ajudar os nossos irmãos necessitados é um mandamento de Deus. Um mandamento que expressa se nós somos regenerados, convertidos ou não. porque aquele que não ama, não é nascido de Deus. E nós devemos amar os nossos irmãos e acodi-los em suas necessidades. Convido a você a dar um pulo lá em Deuteronômio, capítulo 15. Você vai observar que Deus, Ele na sua lei moral, Ele estabelece leis a favor dos pobres. Dos pobres de Israel. Dos pobres da igreja. Deuteronômio, capítulo 15, diz assim, versículo 7. Quando houver, quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos em algumas das tuas cidades, na tua terra, que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás as mãos a teu irmão pobre. Antes lhe abrirás de toda a mão e lhe emprestarás o que lhe falta quando baste para a sua o quê? Necessidade. Não é a sua fartura, não é o seu desperdício, é a sua necessidade. Nós temos, como irmãos, abençoados por Deus, de ter um coração sensível e uma mão aberta para atender os nossos irmãos necessitados. E, se você observar no versículo 11, eu queria que você lesse comigo, versículo 11, esse texto é citado por Jesus Cristo, lá no Novo Testamento, esse versículo 11, o que é que diz aí? Pois nunca deixará de haver pobres na terra. Por isso, eu te ordeno, livremente abrirás a mão para o teu irmão, para o necessitado, para o pobre da tua terra. Então, eu não quero lhe dar uma notícia ruim, mas sempre vai ter necessitado. Nós acabamos de fazer a oferta para o pessoal da pandemia, agora estamos para o pessoal que está na guerra, estamos ajudando o povo no semiárido. ontem eu recebi uns vídeos, umas fotos de uns irmãos nossos, quilombolas, lá no sertão da Bahia. Nós mandamos lá uns 15 ou 20 mil reais para reconstruir as casas que foram derrubadas por aquela tempestade e reconstruir a igreja. E eles fizeram tudo. E eles mandaram uma mensagem de gratidão para a igreja de Pinheiros. Nós recebemos um relatório ontem da missão junta de missões da igreja Batista, que nós ofertamos 100 mil reais. Eles mandaram todo um relatório de como esse dinheiro foi empregado, aplicado, lá na Polônia, para acolher os refugiados de guerra. e você chora, e você se emociona ao ver tamanha coisa. Eu quero dizer para você que acudir aos pobres não é somente um mandamento de Deus, mas quando eu e você, nós acudimos o pobre e o necessitado, nós somos bem-aventurados. Há promessas de Deus para nós. Mas veja lá no Salmo 41, Salmo 41. Eu queria que você lesse comigo esses versículos iniciais desse Salmo, que às vezes a gente passa rapidamente, mas aqui há uma uma promessa de Deus para nós. Veja lá, Salmo 41, versos de 1 a 3. Vamos ler juntos, bem forte, o que é que a Palavra de Deus nos diz? Bem-aventurado o que acode ao necessitado. O Senhor o livra no dia do mal. O Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Não entrega a descrição dos seus inimigos. O Senhor o assiste no leito da enfermidade, na doença, tu lhes afofas a cama. Eu estou acompanhando um colega, pastor, que estudou aqui no Brasil, ele é ucraniano. Ele está lá em Kiev. Semana passada, por causa da lei marcial, ele mandou a sua esposa e os seus dois filhos adolescentes embora. Três dias de viagem para chegar num lugar. E ele disse, Pastor Arival, eu não posso sair daqui, eu tenho uma igreja aqui, eu tenho gente que está desesperada. E ele tem trabalhado todos esses dias e eu todo dia me comunico com ele, oro com ele. Ele disse, se o negócio esquentar aí, meu filho, vamos sair. Ele disse, Pastor Arival, Deus quer que eu esteja aqui cuidando do povo que está nos escombros, nos refúgios, antibombas, lá na cidade de Kiev. Eu quero chamar a sua atenção porque o apóstolo Paulo, ele vai nos dar uma aula sobre isso, ele vai nos ensinar sobre essa doutrina preciosíssima, porque Paulo, ao ter o seu apostolado reconhecido pelos apóstolos lá em Jerusalém, ele recebeu apenas uma recomendação que está lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 10. Quero que você leia comigo esse versículo. Paulo recebe essa recomendação dos apóstolos. Então, o que é que diz lá o texto da palavra de Deus? O que é que diz? Recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. O apóstolo Paulo, então, diante da grande fome que abateu o Império Romano na época do Imperador Cláudio, está lá em Atos, apóstolo capítulo 11, versículo 27 a 30. O apóstolo Paulo, então, inseta uma campanha entre as igrejas gentílicas para que socorresse aos irmãos que estavam passando necessidade na Judéia. E Paulo, então, vai fazer essa campanha entre todas as igrejas gentílicas. E esse texto, aqui em Corinto, ele vai nos ensinar algumas lições sobre essa questão de ofertar para pobres. Se você quiser conhecer mais essa doutrina, você vai para 2 Coríntios, capítulo 8 e capítulo 9, onde Paulo estabelece princípios acerca dessa oferta para os necessitados. mas eu quero ficar aqui nesse texto e observe aqui no capítulo 16, versículo 1, quanto a coleta para os santos. Chama a sua preciosa atenção para essa expressão no grego coleta. O que é uma coleta? o que é ofertar para os necessitados? A palavra coleta significa no grego uma contribuição extra. Coleta era o oposto de um imposto, de uma obrigação. por isso que Paulo ao fazer essa oferta, ele disse que cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração. Não por tristeza, não por constrangimento, porque Deus ama a quem dá com alegria. você vai ofertar não porque você quer mostrar que você é superior ao outro, que você é mais abençoado que o outro, pelo contrário, você vai fazer isso porque você tem um amor de Deus no seu coração. E se você não tem um amor de Deus no seu coração, você ainda não nasceu de novo. Não nasceu de novo. É impressionante a gente observar que há muitas igrejas que são firmes doutrinariamente, igrejas que se colocam com paladinas da fé reformada, mas que não tem um sentimento de generosidade. Não existe um ato. E o que Tiago coloca pra gente lá no capítulo 2 é mostra-me a tua fé pelas suas obras. A fé se evidencia pela generosidade. Essa palavra coleta, ela também veja aí no versículo 3 diz assim e quando tiver chegado enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas. Então coleta são dádivas. Essa palavra dádivas aqui é a palavra graça. Descreve essa palavra um dom ou um privilégio imerecido. Então preste atenção quando nós como igreja nós estamos ajudando os nossos irmãos que estão passando necessidade nós estamos tendo da parte de Deus a graça o favor imerecido. vocês estão entendendo ou não? É um favor imerecido por isso que nós não devemos tocar trombeta aquilo que a tua mão esquerda fizer que a direita não 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 veja mas essa oferta que é coleta que é graça também é comunhão lá em 2 Coríntios 8 4 Paulo fala do privilégio de nós participarmos nós partilharmos com o outro daquilo que Deus tem nos dado e partilhar significa ter comunhão a maior expressão de que eu estou ligado a você em Cristo Jesus é quando eu compartilho quando você está precisando a palavra oferta também significa diaconia indica que a oferta é um serviço prático é uma assistência é um ministério contínuo do cristão mas o que é impressionante veja lá em 2 Coríntios capítulo 9 versículo 12 que a palavra oferta também significa uma liturgia lê comigo por favor está aí na tela diz assim porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos mas também redunda em muitas então veja bem irmãos essa palavra serviço dessa assistência a palavra serviço é liturgia e liturgia é um ato de adoração então sacrifício agradável a Deus adoração a Deus também se expressa através do atendimento das necessidades dos outros eu fui convidado ontem para participar desde sexta-feira um movimento que está acontecendo Internacional do Brasil de levantar empresários e mobilizar jovens empresários para serem empreendedores do reino e eu tive a oportunidade de participar de uma banca ontem com um CEO não sei de onde não sei de que eu não sabia quem era eu era o mais tonto que estava lá mas eu dei o meu testemunho lá e nós precisamos entender se você é um empresário crente você não é empresário você é um mordomo tudo que você tem é de Deus então não é uma filosofia não é uma ideologia é um princípio bíblico como mordomo de Deus eu tenho que compartilhar as necessidades dos santos mas Paulo aqui vai nos ensinar eu queria colocar aqui alguns detalhes do texto primeiro o que é essa oferta essa oferta é uma coleta aos santos mas em segundo lugar Paulo vai nos ensinar como é que nós deveríamos fazer essa oferta primeiro essa oferta tem um alvo tem uma finalidade coleta pra quem pra os santos significa que é ajudar os domésticos da fé significa socorrer os nossos irmãos espirituais é muito interessante porque isso indica a especificidade da oferta ou seja essa oferta essa coleta que Paulo está levantando ela tem uma finalidade ela tem um alvo definido e é por isso que a gente faz a campanha das cestas básicas aqui pra ajudar essas pessoas e quando a gente não manda as cestas básicas nós mandamos o dinheiro das cestas básicas pras pessoas comprarem nós nós atendemos o pedido de um missionário já é a quinta ou sexta vez de um missionário que está lá no norte do Iraque atendendo uma comunidade de refugiados sírios e o dinheiro das cestas foi pra comprar cobertores botas pras crianças porque eles estão passando por um frio desgramado não tem nenhuma infraestrutura você não imagina alegria satisfação porque vai o evangelho mas vai também a misericórdia vai o evangelho mas vai também o sentimento de Cristo o amor de Cristo irmãos pregar o evangelho sem compaixão das pessoas não faz sentido não é bíblico pregar o evangelho porque você é o dono da verdade pregar o evangelho porque você se acha superior ao outro isso não vale absolutamente nada então como deveria ser a oferta específica um alvo definido segundo lugar Paulo vai dizer como ordenei as igrejas da galáxia essa expressão ordenei esse verbo de atassor no grego revela que o ofertar era um mandamento ou uma ordenação apostólica não era uma opção porque Paulo conhecia a lei Paulo conhecia Deuteronômio Paulo sabia que existiam princípios estabelecidos por Deus para a gente socorrer cuidar dos necessitados mas o texto nos diz que a coleta tinha um alvo definido que a coleta era uma ordenação apostólica que a coleta também era sistemática veja que Paulo diz no verso 2 no primeiro dia da semana isto é os domingos quando a igreja se reunia quando a igreja se congregava para adorar a Deus os crentes então ofertavam para aquele alvo específico mas em quarto lugar no versículo 2 diz assim cada um de vós revela a individualidade e a personalidade de cada ofertante eu acho lindo meus amados irmãos de vez em quando o tesoureiro me mostra a gente faz um apelo aqui para cestas básicas há pessoas que dão duas cestas três cestas quatro cestas mas tem gente que doa três reais e noventa centavos cinco reais e noventa centavos e eu fico vendo a generosidade a generosidade do povo quando Jesus Cristo avaliou os ofertantes no templo ele viu claramente ele avaliou que aqueles que estavam dando mais não eram aqueles que estavam dando mais mas eram aqueles que estavam dando o que? tudo o que podia dar então as vezes uma oferta dessa vale mais do que a minha porque o que eu fico para viver é muito mais do que aquele que está dando pouco vocês estão entendendo o negócio? como é que é? individualmente então para de fazer farol com o chapéu dos outros tá meu irmão? tem muita gente aqui que vem pegar a cesta básica aqui e a gente se faz de besta porque vai chegar lá na ponta mas o desgraçado que vem pegar ele não põe o tostão dele ele vem leva distribui bate foto mas Deus está vendo tudo as vezes irmãos fazer o bem cansa por isso Paulo diz não canseis de fazer o bem eu já fui enganado muitas vezes mas não me arrependo não porque o desgraçado que me rolou não foi pra frente nós temos que acolher nós temos que ajudar nós temos que abençoar quem vai nos julgar quem é o Senhor no versículo 2 Paulo vai dizer que além de definido o alvo de ser uma ordenação de ser algo sistemático de ser algo individual pessoal Paulo no versículo 2 ele põe a parte em casa ou seja exige do ofertante um trabalho preparatório que Deus é separar o dinheiro em casa antes de trazê-lo pra igreja não é naquela ajuda impulsiva ajuda consciente pensada às vezes muitas pessoas fazem isso aqui às vezes não é dinheiro mas é daquilo que a pessoa tem daquilo que a pessoa possui eles doam mas irmãos outro aspecto que aparece aí quinto lugar diz assim conforme a sua prosperidade ou de acordo com o seu sucesso pessoal seus negócios particulares Deus nunca 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 jamais vai pedir aquilo que eu não tenho pra dar vocês estão entendendo Deus jamais fará isso mas eu quero encerrar mostrando pra vocês o cuidado de Paulo ele vai dizer e vá juntando para que se não faça coletas quando eu for Paulo aqui está expressando o cuidado dele ao ordenar o levantamento do dinheiro sem permitir que dúvidas sejam levantadas acerca do seu caráter uma das coisas que a gente tem feito aqui na igreja é documentar aquilo que nós recebemos com oferta e aquilo que nós distribuímos com oferta se alguma pessoa quiser hoje saber pra onde foram doadas todas as ofertas da campanha de cesta básica está tudo documentado através de pix de transferência identificação de pessoas o que Paulo está colocando aqui é que deve haver integridade transparência ele chega a dizer e quando tiver chegado enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém aqueles que aprovarem vocês mesmos vão escolher aquelas pessoas que devem levar as ofertas para Jerusalém aqueles que vocês aprovarem ele disse se convier que eu também vá eles irão comigo então transparência integridade prestação de contas daquilo que está sendo feito é o que Paulo está colocando aqui que nós como igreja devemos fazer e não devemos temer absolutamente nada absolutamente nada quero chamar sua preciosa atenção do ponto de vista prático agora você tem sido uma pessoa generosa você tem tido compaixão dos nossos irmãos que estão passando necessidade você é uma pessoa que tem ajudado o outro abençoado a vida de outros você tem feito isso se você não tem feito você tem perdido a bem-aventurança porque mais bem-aventurado é dado o que? receber eu prefiro doar do que receber a doação porque quando eu dou é porque Deus está me dando para eu doar e é impressionante irmãos há um mistério de Deus é que quanto mais a gente doa mais Deus abençoa a gente às vezes não abençoa com dinheiro abençoa protegendo sua família seus filhos seus netos sua casa dando para você contentamento alegria você poder deitar todos os dias na sua cabeça no travesseiro e dormir tranquilo por causa da integridade daquilo que você tem vivido e feito que Deus abençoe a gente que Deus continue tendo misericórdia da gente e que nós sejamos uma igreja conhecida do Brasil e do mundo pela generosidade uma igreja que compartilha uma igreja que divide uma igreja que ama mas ama não só de palavras ama não só de boca mas com ações com atitudes amém e não só